Sejam todos mais aqui, bem-vindos a mais um dia aqui no nosso servidor da Poké Squad. E antes de vocês se perguntarem, eu não faço ideia do que eu tô fazendo em cima dessa casa. Bom, mas isso não é o que é importante, né? Até porque temos assuntos a se tratar. Hoje, na Poké Squad, eu vou pegar simplesmente um lendário totalmente proibido. Sim, esse lendário é proibido. Bom, todo mundo já tá cansado de saber, mas o meu lendário aqui na Poké Squad é a Maguerna. Ou seja, mais ninguém pode capturar esse Pokémon, no caso esse lendário. Mas uma coisa que eu percebi é que aqui no servidor da Poké Squad, vários e vários treinadores têm mais do que um lendário. Tem treinadores que têm até três lendários. E é por esse motivo que eu vou atrás de fazer um lendário totalmente proibido. E esse é apenas o primeiro motivo desse lendário ser proibido. Porque eu já tenho o meu lendário e eu vou capturar mais um. Bom, mas como todo mundo tá fazendo isso, não tem importância eu fazer também? E esse lendário é tão proibido que eu tenho que vir aqui no local que é feito os paradoxos. Sim, cara, esse lendário vai me dar um baita trabalho e problema. Até porque, vindo aqui no local que é feito os paradoxos, tem esse cientista. Falando com esse cientista, eu consigo pegar algumas Beast Balls. Ou Ultra Ball das Ultra Criaturas, Ultra Beast, sei lá, não sei nem como se fala isso. Vamos jogar esse daqui fora. Ai, meu Deus do céu, cara, eu tô vendo que eu vou ser banhido. Ai, 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 ai. Mas agora que eu já tenho essas Poké Bolas aqui, a primeira parte do nosso plano está feita. Porém, agora eu vou ter que ir pra um lugar muito longe, galera. Aqui nos meus endpoints, eu marquei simplesmente um local que é muito longe. Que é esse daqui, ó. Lugar Misterioso. Ele fica a 1.796 blocos. Na real, não é tão longe assim. Deixa eu aproveitar, deixa eu derrotar esse Pokémon aqui. Que eu já quero estar testando mais uma vez o meu paradoxo. Vamos jogar o Close Combat nele. Uh, quase, hein. E derrotado. Será que eu pego algum item bom? Nossa, só item ruim, cara. Mas agora eu preciso ir até aquele local misterioso que tá a 1.700 blocos. Finalmente cheguei no local que eu queria. Deixa eu só descer aqui na água. E eu vou fazer um desafio pra vocês, hein, galera. O primeiro desafio que eu vou fazer é bem simples. Eu vou contar até 3 e nesses 3 segundos você tem que deixar o like do vídeo. Será que você consegue? 1, 2, 3 e deixa o like. Bom, se você conseguiu deixar o like a tempo, comenta aí pra eu dar o coraçãozinho no seu comentário. E o segundo desafio é vocês adivinhar o que eu encontrei nessa floresta aqui. Nessa floresta aqui, galera, eu simplesmente encontrei essa casinha que tá aqui na minha frente. E pra quem não sabe, essa daqui é a casa onde mora um Pokémon lendário. Eu estava friamente navegando aqui pelo meu mundo de Pixelmon até que eu encontrei essa casinha. Pra quem não sabe, essa é a casa do Celebi. Só que eu não consegui capturar o Celebi nem entrar em batalha com ele porque eu não tinha uma GS Ball. Pra quem não sabe, o Celebi só sai dessa casa se você tiver uma Poké Ball específica. A GS Ball. Então eu tive que ir atrás de uma ajuda pra conseguir uma CS Ball. CS não, né? Porque não é jogo de tiro, né? É GS, meu Deus. Eu queria estar se perguntando qual foi a minha reação ao achar essa casinha, cara. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Então, Malu, eu tô vindo aqui pra essa floresta. Você que tá vendo aí minha tela? Porque falaram que aqui nasce Mimikyu, tá ligado? E eu tava até querendo fazer outro Mimikyu. Ih, o que é isso? O que é isso? Eu achei a casa de um Celebi. Mano, Malu, não sei se você sabe disso, mas tipo, o Celebi é um Pokémon lendário, tá ligado? Meu Deus do céu, só que eu não tenho a Poké Bola pra pegar ele. O que eu faço agora? Bom, galera, mas antes de eu ir atrás desse Pokémon, eu preciso encontrar uma pessoa. Até porque a única coisa que me resta é um item. E esse item é muito difícil de se conseguir. E atualmente aqui no servidor da Poké Squad, tem até que bastante pessoas online. Então se eu encontrar qualquer uma pessoa, eu já vou tentar negociar algo pra conseguir esse item. E... Oxi, o Drank tá aqui embaixo? Cara, eu encontrei a melhor pessoa do mundo. Ô, Drank. Opa, e aí, mano? Cara, eu não sei o que você tá fazendo. O que você tá fazendo aqui? Eu tô explorando, velho. Nunca tinha visto esse buraco aqui, não. Ah, você não chegou a fazer parte do evento de Natal, né? Não. Ah, que era o evento de Natal, cara. E depois que o evento de Natal foi embora, tipo, virou um buraco abandonado. Ah, tá. Tá explicado. Não tem nada aí. Tem um buraco. Então, ô, Drank, como você é um cientista, eu acho que eu encontrei a melhor pessoa do mundo que eu precisava. Hum, por quê? Eu queria saber se você tem uma GS Ball. GS Ball. Mano, eu preciso da GS Ball. Pra que eu não vou te falar? Ô, cara, é folgado, mano. Então, você vai querer me vender essa GS Ball ou nada a ver? Mano, eu vou ser exigente com você. Pode falar. Eu tô atrás das plates do Arceus. Eu te dou a GS Ball que você me der todas as plates do Arceus. Cara, eu... Você tem. O que eu lembro, eu não tenho muito. Eu tenho apenas três... Eu tenho quatro plates do Arceus, mano. Serve? Serve, serve, serve. Ó, então beleza. Vou até dropar a primeira porque eu confio em você. Ó, meu parceiro de... Eita, calma aí que foi uma coisa mais. Tá bom, vai. Então, meu parceiro de minianos, então tá aí, ó. Beleza, falou, mano. Não, 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 não. Ô, eê, cara. Calma aí, calma aí. Aê. Toma aqui, mano. Aqui você é cientista, cara. O universo que você rouba é outro multiverso, mano. Entendeu? Tá aí, mano. Ô, que isso, meu amigo. Muito obrigado, cara. E? Ô, valeu, cara. Só tinha três, mano. Tamo junto, ó. Tapinha da paz. Valeu, mano. Falou, aliado. Com o Drancão, eu tive uma ideia. E que tal eu fazer um Celebi que ninguém aqui do Servidor vai ter? Um Celebi proibido. Sim, exatamente isso. Bom, e pra isso dar certo, tem que ser bem estratégico. Então, eu vou até pegar um time aqui, que no caso eu vou precisar do meu Buff. E eu acho que esses Pokémon aqui tá legal, galera. Eu acho que eu não vou dar muito dano com esses Pokémon aqui, não. E olha que eu não tenho nenhum Pokémon level baixo pra eu conseguir bater no Celebi. A maioria dos meus Pokémon aqui estão tudo level 100. Ah, 68 é uma boa. E 45 pode ser uma boa também. 51. Não é, eu acho que eu vou usar esse time aqui. Então, eu venho aqui na minha Shulker Box. Pego a GS Ball. E eu tenho que tentar capturar o Celebi com essa Pokébola. Que não é nada fácil capturar um lendário com essa Pokébola aqui. Ela é boa pra capturar outra bicha, não um lendário. Tá, mas não tem importância. Vamos aqui fazer o Celebi aparecer. Aí, ó. Já entrei em batalha com o Celebi. Eu vou trocar de Pokémon. Puts, eu vou ter que pegar também a melhor Natury pra Celebi. Que eu não sei qual é ainda. E pelo que eu tô vendo aqui no site do Pokémon, a melhor Natury do Celebi é Timmity. Eu vou tentar aqui sair da batalha com ele. Celebi, fica aí. Pelo amor de Deus, não desapareça. Eu vou pegar aqui um Abra Timmity bem rápido, que eu sei que eu tenho. Aí, Timmity. Eu vou tirar o Like Rough e pronto. Agora é só eu entrar em batalha aqui com o Celebi. Vou tentar fazer ele dormir. Tá. A minha Vivirion errou o ataque, mas eu vou tentar novamente. Será que o Celebi não dorme? Não afeta o Celebi. Tá, disse. Eu não sabia. Caraca. Então, eu vou tentar colocar aqui a Meganiel, que eu sei que não vai dar muito dano. Vamos usar um ataque de grama mesmo. Porque o Celebi é de grama e não vai tomar dano. Aí, ele tem Magical Leaf, galera. Esse ataque é muito bom, cara. Ah, e ele ainda tem Recover, mano. Mas ele ficou confuso. Pô, posso aproveitar que ele tá confuso? Vamos jogar Pokébola. Já pensou ele ficar nessa Pokébola aqui, galera? Se ele ficar de primeira, mano, já que ele tá confuso, eu ia ficar muito feliz, cara. Ah, tá. Me assustei um pouco. Eu me assustei um pouco. É. Levou meu Pokémon. Eu vou soltar aqui um Mimikill. Tem que tomar cuidado. Mimikill, por favor. Não derrota o Celebi. Um ataque do tipo normal. Deu nada de dano. Perfeito. Um Shadow Claw, então. Acho que não vai dar muito dano. Vamos soltar mais um Shadow Claw. Ó, ele usou Recover, então mais um Shadow Claw. Ficou com 13% de vida. E agora eu vou jogar Beast Ball. É, ele não tá nem virando, cara. Ele tá recuperando toda a vida dele. O Celebi é um Pokémon muito bom se você souber usar. É, ele é muito bom mesmo. Bom, e aqui não funciona, né? Só vou ter que jogar aqui os Pokémon e tentar capturar ele aqui com essa Pokébola. Mas pra ele ir recuperando toda a vida assim vai ser difícil. Galera, eu acho que ele tá querendo ficar. Toda hora tá girando pelo menos três vezes. Vamos, Celebi, por favor. Uh, peguei. Peguei o Celebi, meu Deus. Eu achei que eu não ia conseguir, rapaziada. Eu achei que eu não ia conseguir. Porque eu fiquei com apenas duas Pokébolas, cara. Que isso, mano. Tá, agora vamos ver o Celebi aqui no meu PC. E se liga, ele já tá de uma forma diferente, galera. Eu estou simplesmente com um lendário proibido, galera. Caraca, olha esse Celebi, maluco. Ele vem da Nature Team, de que é certo. E ele tá com os ataques até que legal. Tá legal os ataques, mas dá pra melhorar. E pra esse Celebi chegar ao seu último estágio de Pokémon proibido, eu preciso deixar ele no level 100 e arrumar os ataques. E simplesmente por esse motivo, eu vou ter que vir aqui falar com o meu amigo Chapéu de Palha. E ele não é o Luffy. Eu vou vender todas essas beterrabas aqui que eu tenho pra pegar soda com ele. Eu preciso de bastante soda. Tá, só que aqui no spawn é um lugar perigoso. Então é bom ir pra longe. Bom, meus amigos, que comece o trabalho pra deixar esse Celebi no nível 100. E arrumar os ataques também. Bom, galera, nem levou muito tempo, mas o meu Celebi já está arrumado. Até porque ele já veio praticamente perfeito. Nos ataques, eu só mudei um. Também uma coisa que eu percebi aqui do meu Celebi, galera, é que a habilidade especial dele é a Natural Curie. Natural Curie. Que no caso, faz o meu Celebi sempre ganhar vida e roubar a vida de outras pessoas. É a melhor habilidade pro Celebi. E nos ataques, o único que eu mudei, que eu coloquei no caso, foi o Thunder Rave. Mas eu acho que eu também posso mudar esse Magical Leaf, porque não mostro a curse dele. Então eu não sei se é bom ou ruim. Mas vocês vão entender o porquê esse Celebi é tão monstruoso. Primeiramente, eu vou usar esse 5 Silver Body Cap nele, né? Hum, como assim? Os status dele já tá bom! Tá, isso é totalmente loucura pra mim, porque eu não esperava. Mas beleza, vocês vão entender aqui o porquê esse Celebi é monstruoso, galera. Eu vou testar com esse treinadorzinho mesmo. Mesmo sendo level 40, eu vou estar testando com esse Pokémon aqui. Até porque com esse treinador, eu já treinei com ele hoje. Então vamos só estar jogando aqui, ó. Eu uso primeiramente o Thunder Rave. Tá, eu paraliso o Pokémon. Eu jogo esse Lissed Seed. Vai fazer sempre eu recuperar a minha vida. E agora é só usar até mesmo o Magical Leaf. Ou usar outro Pokémon, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu paraliso o dele. Jogo, vou dar um exemplo aqui, o meu Buff, no caso, né? Faço dormir. É, que no caso, minha Vivian tá errando um ataque e eu não sei o porquê. Acho que esse Pokémon tem uma habilidade que ele não dorme. Mas quanto a algum treinador, ia funcionar. Até mesmo eu posso, tipo, vir aqui e me bufar. Ah, ou fazer qualquer coisa, tá ligado? Já que o Pokémon vai estar paralisado. É, é realmente o de dormir, ele não dorme. Caraca, mas quanto a desse treinador, vai dar. Bom, mas o Celebi, ele é praticamente pra isso. Ele entra, deixa o Pokémon paralisado. Joga o Lissed Seed. E vai arrebentando no Magical Leaf. Galera, é tipo, é basicamente assim que eu vou jogar com o Celebi. Eu vou ver se eu encontro algum Boss, que eu acho que vai ser até melhor pra eu estar enfrentando ou não. Só porque esse treinador leva muito baixo. E já sei o lugar também que sempre nasce Boss. E ele tá literalmente aqui do nosso lado. Eu sabia que no Bioma de Xtreme em Rio eu iria encontrar um Boss. Antes desse Boss aí fora, deixa eu só pegar aqui um Focosset. Porque o Boss, ele é level sempre muito mais alto do que os meus Pokémon. Calma aí, foge não, foge não, fiote. Foge não. Eu quero ver se vai dar certo contra um Boss, que vai ser, eu acho, que level 150, mano. Olha, 50 levels acima do meu Celebi, ó. Joga o Thunder Rave. Demorou, acerta o Thunder Rave. Joga um Lissed Seed, beleza. E olha aí, se vai recuperando a minha vida e Magical Leaf. Ah, mas aí, ó. Certo dá certo, é porque, tipo, é um Boss, tá ligado? Não tem muita coisa pra fazer, o bom que eu posso testar aqui é a minha Iron Valiante, né, galera? Quero ver se ela vai dar muito dano no Boss. Ó, ele tá paralis... Mano, ele tá paralisado. É muito bom isso, galera. Ele tá paralisado e ele não vai conseguir se mexer, ó. Olha o tanto de ataque que tá dando errado. Só pelo fato dele tá paralisado, galera. Isso é muito roubado, mano. Tipo, ó lá, ele ficou a batalha toda paralisada graças ao meu Celebi, mano. E ainda ganho um Tapu Neonzeia de Tapu Koko, se eu não me engano. Como nenhum treinador do Pixelmon consegue fazer um Pokémon level 150, essa estratégia do Celebi com certeza funciona. Eu jogo o primeiro Celebi, faço o Pokémon dele ficar paralisado, ou até mesmo guardo o Celebi pro Pokémon mais forte dele, só pra fazer ele ficar paralisado. Jogo o Lississid pra roubar a vida e tento arrebentar ele no Magical Leaf, ou até mesmo um ataque mais forte que isso. Eu posso tirar o Recover e usar até um ataque mais poderoso. Mas pra isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Como eu já tenho esse Lississid, eu não vou precisar do Recover. Eu vou precisar que todos vocês comentem um ataque, pra eu colocar no Celebi que seja melhor, tipo o ataque mais poderoso de todos. E é por isso que a partir de agora eu preciso da ajuda e do comentário de todos vocês.